Oi gente, aqui é o NR Channel, eu sou a Tainy e hoje, olha como o meu cabelo ruivo está E hoje é o jogo da velha, acampantes versus monitores Vamos ver quem vai ganhar? Vamos lá! Estamos começando mais um NR Channel! É isso aí! E hoje é desafio, monitores versus acampantes O Rafinha e o Nicolas vão estar sendo a primeira dupla representando os acampantes E a Julieta e o Arthur estão representando os monitores E eu estou torcendo pelo time de quem ganhar, beleza? Três e valendo! Nessa jogada, quem ganhou foram os monitores! Aê! Não foi dessa vez, gente, mas calma, tem mais duas duplas que nós vamos chamar para participar Quem sabe os acampantes não levam a melhor? Vocês representaram muito bem, viu? Olha, eu vou te contar uma coisa! Parabéns, pode contar! Se vocês chamarem o Mamona, o Michirica, essas pessoas, lógico que você vai ganhar! Então o Michirica e o Mamona foram intimados a estar participando aqui do desafio com a gente, beleza? A gente desafia vocês! Olha só, pega um close aqui! A gente desafia você! Agora é a chance de vocês conseguirem fazer um pontinho para os acampantes, beleza? E vai! Vamos lá, acampantes! Não, calma, para, para, parou tudo! Parou tudo! Colocaram no mesmo o negócio? Vamos lá, de novo, vai! Volta tudo! Só pegar o colete e pôr em outro! Só se voltar, tá? É, porque a gente colocou primeiro! Pem, pem, pem! Valeu! Valendo! Aê, ponto das monitoras! Aê, os acampantes estão tendo um pouquinho de dificuldade, mas vocês mandaram muito bem, viu? Aê! Foi bom! Foram ágeis, né? Agora vamos partir para a próxima dupla de monitoras versus acampantes! E vai! Esse é o jogo monitores versus acampantes aqui do NR Acampamentos, com patrocínio do NR Intercâmbio e NR Truta! Ponto! Um pontinho para os monitores! Não foi dessa vez, mas valeu a chance, né, de poder estar participando aqui. Vocês já estão com milhões de fãs aqui pelo Brasil inteiro, pelo mundo! Galera, valeu, parabéns! Agora, vamos ver, né, se a próxima dupla consegue pelo menos fazer um pontinho para colocar aí para os acampantes! Sabe quem é a próxima dupla? Mexerica e Mamona! Jogo da Velha! Irmão Claranja contra... Os irmãos! Gabriel e Itago! É isso aí, vamos lá! É a prova do raciocínio rápido! Tiago! Gabriel! Ita! Foi! Está ali no meio! Mas está fora? Eu moro também! Salando! Vamos lá! 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 Meu Deus! O goletinho! O goletinho olhou! O mamona afundou o time, que era uma jogada óbvia! Óbvia! Era óbvio que aí ia acontecer isso! Mas ó gente, valeu aí! Foi uma jogada assim, incrível! Realmente faltou um pouco de raciocínio rápido para o Mamona poder levar o time dele à vitória! E é isso aí galera! Esse aqui foi o nosso desafio de hoje, desafio do jogo da velha! Felizmente não deu para os acampantes, mas agora eles vão correr atrás ó e passar os monitores aqui no nosso placar! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, seguir e compartilhar! Acompanhe as redes sociais do NR Acampamentos, fique ligado em tudo que está acontecendo por aqui! Ah, e não desliga não, que agora tem uma cena pós-crédito para você que ó, está sensacional! É o Tchan aqui no NR! Música